Chegou a hora de papo no plural. E a conversa de hoje é com a banda formada só por meninas. A ideia surgiu quando o menino que tocava bateria na banda saiu e só restaram as garotas. Elas decidiram então procurar uma mulher para assumir a bateria, o que não foi uma tarefa fácil. É, mas elas acabaram o encontrando e hoje as quatro garotas formam a banda Red Curry. Algumas para administrar o que é uma grande música a banda que tocava bateria na banda de câmbhaca e só restaram a pista. Elas decidiram que a partir da música a banda de câmbhaca. Onde tem o momento que tocava bateria na banda de câmbhaca. Onde tem o momento que tocava bateria na banda de câmbhaca. Olá, está começando mais um Papo no Plural e hoje eu converso com a banda cascavelense Red Curry. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom, me contem como é que a banda começou. Bom, começou comigo e com a Luana. A gente já tinha banda, mas infelizmente não deu certo. Então, a gente encontrou a Bruna, que era a nossa guitarrista solo. A gente encontrou com o André, que era o nosso baterista. Assim, a gente ficou ensaiando um mês, mais ou menos, e o André teve que sair por uma questão de saúde. A Bruna também saiu. Aí a gente acabou conhecendo a Ana Karina através da Bruna, que é a nossa baixista. Aí faltava baterista. Aí lá vai a gente procurar a mulher baterista, que é muito difícil, né? Aí a Luana começou a procurar no Orkut e tal, e na chave, na chave. Ela digitou lá, cascarel, no Orkut. Aí apareceu a Juess, que é a nossa baterista agora. Então, assim, a gente começou, na verdade, estava todo mundo enferrujado. Começamos todas juntas, assim, e estamos crescendo agora. Vamos ver. E vocês já tinham a ideia de formar uma banda só de garotas, ou foi meio que por acidente mesmo? Não, sempre a ideia foi banda só de menina. Essa foi a ideia principal. Não, sempre a ideia de formar uma banda só de garotas. Como é que o público reage a isso? Essa ideia de ver quatro garotas em cima do palco tocando rock. Olha, fica meio dividido, assim, o pessoal tem bastante curiosidade de ver a banda de menina tocar. E tem muita gente que vai pra criticar. Vai pra ver, ah, menina não sabe tocar, né? Aí vão lá pra criticar. Legal. E de onde surgiu o nome da banda? Bom, o nome da banda foi meio... alguém quer falar? O nome da banda foi meio que assim, a gente tinha um programa pra ir, que era o programa Badalo, que passa na Rádio Cultura. A gente tinha que ir nesse programa e a gente não tinha nome. Daí, ah, vai, solta nome e daí no meio saiu esse nome. E como a gente precisava com muita urgência, foi o nome que ficou. E depois tinha planos de mudar o nome, só que daí não deu certo porque o nome já tinha pegado. Todas as pessoas já conheciam a banda por esse nome. Ah, as meninas da Red Curry. Daí acabou que não deu pra trocar o nome. Legal. Então, cada uma me fala uma banda que é muita influência, assim. É... Falei junto com vocês. The Runways. Agora a gente tá escutando bastante Vixen, que é hard rock, é uma banda só de mulheres, que a gente agora quer pegar como influência. A gente toca... Agora a gente tá tocando Ramones, mas uma das maiores influências que a gente tem é The Runways. A gente tá escutando bastante Vixen, que é uma banda só de mulheres, que é uma banda só de mulheres, que é uma banda só de mulheres. A gente tá escutando bastante Vixen, que é uma banda só de mulheres, que é uma banda só de mulheres. Legal. E o que mais vocês tocam, além dessas? Assim, a gente, por enquanto, no começo a gente tinha o plano de tocar hard rock. Mas houve alguns imprevistos e a gente teve que mudar pra alguns shows que a gente já tinha marcado. Mas agora a gente tá voltando no plano inicial e a gente tá pretendendo tocar várias coisas, assim. Por exemplo, as The Runways, né, que é o nosso plano. A gente vai tocar Two Stands Sister, Vixen. Que mais, meninas? Todas, dedonas. Várias coisas de hard rock, né, que vamos voltar ao nosso plano inicial. Legal. E vocês têm músicas próprias também? Como é que é isso? Então, assim, a gente não tem música pronta ainda. A gente tem letra, a gente tá trabalhando a melodia, mas não tem nada pronta ainda, porque a nossa banda é recente. Tem dois meses de banda, né, então é uma coisa que a gente ainda tá trabalhando. Legal. Mas, daqui pra frente, então, vocês querem isso? Querem fazer música? Exatamente. A gente quer continuar, quer ir até onde der. Mas a ideia principal é se divertir, na verdade. Legal, meninas. Então, obrigada pelo papo. Parabéns pela banda. Obrigada a você. A gente vai assistir um ensaio das meninas agora. A gente vai assistir um ensaio das meninas agora. A gente vai assistir um ensaio das meninas agora. A gente vai assistir um ensaio das meninas agora. videos um ensaio das meninas agora. E é assim com música que nós terminamos mais uma edição do Programa Plural. Mas você pode rever as matérias de hoje e também das outras edições no nosso canal do YouTube. É youtube.com.br Siga a gente no Twitter e saiba que nós aprontamos os bastidores. É ainda o que você vai conferir na próxima edição. É twitter.com.br Se quiser sugerir alguma matéria é só entrar em contato pelo e-mail plural.tvfag.com.br Você também pode entrar em contato pelo Facebook. É só procurar o Programa Plural e curtir a nossa página. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Um beijo. Tchau.